O lema do leonismo unidos com amor Sempre repito que através da união e principalmente do amor que vamos conquistar nossos objetivos vamos escalar novas montanhas foi através do amor que Jesus espalhou o Evangelho pelo mundo é através do amor que conseguimos perdoar é através do amor que pessoas doam para atender pessoas que jamais vão conhecer mas que tem certeza que está fazendo bem como esses companheiros que aqui hoje receberam a comenda de Calvin Johnson eu dizer que estou realmente emocionado não é fácil nós estamos aqui diante de pessoas tão experientes tão capazes que já fizeram tanto e a gente de certa forma está dirigindo está dando a última palavra mas isso tudo eu agradeço a vocês que me elegeram governador do Distrito de Ação Antes de encerrar eu queria só pedir a vocês já agradecendo a pontualidade de hoje mas pede mais uma vez que amanhã a gente possa começar pontualmente às 8h30 porque nós temos uma pauta longa nós temos pauta administrativa e precisamos cumprir o horário para que todos vocês possam ter também um horário para moçar e para descansar então faça esse pedido convida agora a companheira vamos dizer, a invitada de Almeida associada às turmas para fazer a oração do Brasil oração do Brasil ó Deus, homem potente princípio e fim de todas as coisas infundir em nós brasileiros infundir em nós brasileiros infundir em nós brasileiros o amor ao estudo e ao trabalho o amor ao estudo e ao trabalho para ter passando de nossa pátria para ter passando de nossa pátria uma terra de paz uma terra de paz de ordem de ordem de grandeza de grandeza venai, Senhor venai, Senhor pelos meus filhos do Brasil pelos meus filhos do Brasil as pazes do Brasil peço a todos para encerrar com a calorosa salva de palma ao Pai do Rio Brasil agradeço